E aí pessoal, nesse momento 96%, 96,32% das urnas, então tá aí a disputa cerrada 1 milhão e 600 para 1 milhão e 700, quase 100 mil aí, 100 mil de diferença Parece que dessa vez ficou muito difícil para Pablo Massal, mas ele mostrou que tem o caminho aí para São Paulo Então ele colocou, acho que ele veio mostrar aí a classe empresarial que tem caminhos para melhorar a todos os cidadãos de São Paulo Acredito que veio para ajudar a direita, junto aí com Bolsonaro, Pablo Massal, eu acho que não vai ser dessa vez mesmo Mas para quem apareceu agora, que era pouco conhecido, acho que foi de boa valida, representou todos os empresários Que é direto na veia, trazendo prosperidade, vamos aguardar aí uma próxima aparição de Pablo Massal aí Tomara que ele não desiste, porque ele só começou agora E aí